Amanhã, no dia 2, a gente retorna às atividades normais da Universidade Federal de Santa Maria e os cuidados básicos para todo mundo, independente de ter tido doença ou não, é importante que todo mundo agora reforce e vigie a questão da higiene, principalmente higiene das mãos. É um vírus que a gente imagina que seja rotavírus, o nosso surto. Ele é transmitido pela boca, é uma transmissão que a gente chama de fecal oral. Então, a gente precisa ter cuidado com as mãos, principalmente. Então, antes de se alimentar, antes de colocar a mão no rosto, a gente precisa ter certeza que a nossa mão está limpa. Então, a mão limpa significa a mão lavada com água e sabão, de preferência líquido, que tu não toque no sabonete, porque o sabonete e a pedra, né, ela acaba acumulando bactérias e outros micro-organismos, o próprio vírus, e acaba ficando um meio de cultura. Então, é importante que a lavagem das mãos seja com água corrente, de preferência naquelas torneiras que têm acionamento automático. Se não tem acionamento automático, a gente tem que pensar que, ao fechar essa torneira, eu preciso usar uma toalha ou papel para eu não me sujar a mão de novo, né? Então, quando eu saio do banheiro, abro a torneira, eu sujo a torneira, certo? Lavo as mãos. Na hora que eu fechar a torneira, eu preciso estar protegido para que eu não suje as mãos novamente. A mão, ela precisa ser resguardada, ela precisa ser cuidada. Então, a gente precisa retomar esse cuidado de não tocar nas coisas e, principalmente, em outras mãos. É importante nesse retorno também, porque, como a gente sabe, o vírus vai estar circulando, né? A gente tem um cuidado muito importante agora, é as pessoas que tiveram a doença diarreica, que não estejam no campus, a menos que o sintoma tenha parado há pelo menos 24 horas. É importante a gente pensar em tudo que vai para a boca, não só as mãos, como eu havia falado, mas, assim, o alimento in natura, por exemplo, né? A gente vai comer uma fruta, a gente precisa higienizar essa fruta de uma maneira adequada para ser ingerida, né? Então, o ideal é colocar essa fruta de molho com água sanitária para que ela possa ser desinfectada, né? Fundamental isso. Tem receita, enfim, aí que a gente vê o percentual de água sanitária necessário para desinfectar as frutas. E ter cuidado, assim, com os lanches de rua nesse momento, nesse momento que o vírus está circulando. Prefiram restaurantes em que tu tenha certeza, mais confiança de que a manipulação está sendo feita de uma maneira correta. A fonte da água que tu está tomando é fundamental que a gente saiba que está devidamente controlada. Então, isso na Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem segurança de tomar água em qualquer torneira, porque ela está testada, ela está sendo sempre acompanhada. A gente teve esse foco na universidade justamente porque nós somos muitas pessoas e a gente convive em grupos, seja sala de aula, seja RU, seja espaços coletivos, né? Então, é importante que a gente mantenha a mão limpa. E essa é a nossa função, identificar que ao tocar em alguma superfície, eu vou estar sujando a minha mão. Então, não leve a mão no rosto, não coloque na boca, não coloque nos olhos, né? Então, nesse momento, assim, que a gente não tem certeza que aquela superfície está limpa, a gente precisa pensar na nossa mão. Então, é recomendável ter um frasquinho de álcool gel consigo, né? Para fazer uma higienização rápida na mão, se tu precisar pegar um alimento, por exemplo, né? Então, assim, sempre esse raciocínio, eu vou comer, eu preciso lavar minha mão antes. Não posso fazer isso antes de lavar a mão. É de extrema importância que as pessoas registrem o seu adoecimento. A gente vai perguntar ali, basicamente, a data do início dos sintomas, quais sintomas teve e se alimentou em algum dos restaurantes que a gente cita ali, porque também é importante a gente fazer relação causal caso, né? Apareça alguma questão diferente no decorrer da investigação do surto, né? Então, a gente tem que ter muito claro que o surto ainda está em investigação, por mais que a gente tenha um pouco de segurança para voltar agora, a universidade ainda mantém a vigilância e a busca pelos casos. A doença diarreica e a do rotavírus, principalmente, ela começa com diarreia. Então, a diarreia, mais de 13 episódios em 24 horas, já é considerado um critério, né? Então, se a pessoa só tiver diarreia, ela pode simplesmente aumentar a sua hidratação. A cada evacuação, tomar 300 ml de água, né? Precisa ser hidratar, fazer o soro de hidratação oral caseiro também é importante, pode ser feito, mas o importante é reidratar. Quando ela deve procurar um serviço de saúde? Quando ela estiver com vômito, né? Que não consiga tomar água, que não consiga se hidratar em casa, Então, ela precisa procurar um serviço de saúde nesse momento. Ou apresentar febre ou desconforto abdominal muito intenso, né? Porque isso é uma característica também dessa doença. Com a doença diarreica, é importante que as pessoas não usem medicação para cortar, vamos dizer assim, a diarreia, né? Que é uma medicação totalmente contraindicada. Então, é fundamental que se procure para a medicação, né? Que ela vai precisar, no caso dela não conseguir se hidratar em casa, não conseguir manter a água que ela tomar, ou o soro reidratante que ela tomar, não conseguir manter no estômago, que ela vai apresentar vômitos, ela precisa ir para uma unidade para fazer uma medicação e que não vai adiantar ela tomar a medicação também porque ela está vomitando. Então, ela precisa fazer no hospital, né? Ou numa unidade de saúde que ela faça a medicação, ou na veia, ou no músculo para conter o vômito. E aí, assim, às vezes, tu mascara todo um quadro quando tu usa uma medicação por conta. Então, é fundamental que as pessoas não usem medicação por conta, não se auto-mediquem para que o diagnóstico seja feito corretamente e na hora que chegar no serviço de saúde, a equipe, a profissional, saiba o que fazer.